E aí pai, como é que cê se sente? E aí pai, cabe dois milho? Vem? Vem da mozada, ué. Tão mozada, ué. Só que aquela vuta vai ficar aquela vuta. Muita fazer ele lá. Vita! E aí pai? E aí? E aí? E aí? E tu ó... Fácil não, pô, que pô lá ainda tá, só que tá com chão aí. É. E aí? 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 E aí. E aí? Obrigado.